E aí galera, Alexandre Laps aqui, treinando pra vocês mais uma prévia de arma de Monster Hunter Rise E hoje vamos falar da Long Sword, a arma mais popular aí da série Monster Hunter no geral, né? Normalmente a arma mais queridinha Tá aqui uma prévia do que a gente já tem de movimentos disponíveis na demo Já vai servir de base também pra vocês poderem já ir treinando algumas técnicas e tudo mais, ok? Lembra ainda que estamos fazendo de todas as armas, então não deixe de conferir a playlist aí no canal, ok? As redes sociais do canal estão aí na descrição, as lives estão rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por LapsTV Se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever, pra não perder nenhuma novidade, é só ativar o sininho das notificações pro YouTube te avisar, beleza? Dito isso então, vamos ao vídeo Antes de começar, eu lembro a vocês que a gente já tem dois guias aí da Long Sword no canal, ok? Com os movimentos do Monster Hunter Road e também Iceborne O Monster Hunter Rise se baseia nesses jogos, então 85% a 90% dos movimentos você pode absorver já desses guias aí do Road e Iceborne Se você quiser conferir, eu vou deixar aí na descrição e também vai estar passando aí no izinho, já é bom pra ir se habituando, beleza? Mas eu vou partir do pressuposto que você já sabe bastante coisa da arma A Long Sword basicamente é uma arma de contra-ataque, ok? Ela é uma arma ofensiva, porém você espera o movimento do monstro, ou às vezes você prever o que o monstro vai fazer e age em seguida Normalmente os ataques que você utiliza antes de fazer um contra-ataque é utilizando o comando A, ok? Se você for apertando o A aqui à vontade, ele vai ficar dando essa pequena estocada E aí você vai apertar o ZR e o A em seguida Ele sempre vai ir pro lado oposto que você apertar Então se você apertar pra cima da direção que ele tá olhando, pra cima ZR e A Depois de uma estocada, ele vai fazer o movimento contrário Se você apertar pro lado direito, ele vai pra esquerda E assim por diante, ok? E aí vocês vão entender que no meio da batalha, ele vai fazer uma esquiva que vai gerar uma aura azul Se você fizer isso no momento exato que o monstro te atacar, essa esquiva Você vai ganhar vulnerabilidade E aí você vai dar um golpe espiritual em seguida Os golpes espirituais você normalmente dá com ZR Mas você vai entender isso melhor daqui a pouquinho Porque ali, logo ao lado da nossa barra de afiação, tem a barra espiritual da espada Então ela tem que ter preenchimento pra você conseguir desferir os golpes espirituais com o ZR, ok? Então se você faz uma esquiva e logo em seguida dá um golpe espiritual com o ZR Você já sobe um nível de barra espiritual dela Então a diferença aqui, que agora você pode fazer isso aqui várias vezes Esperar o time correto até o monstro dar o ataque pra você fazer a esquiva Antes você poderia fazer isso, você tinha que fazer A Depois X, A, X Agora você pode até ficar fazendo A várias vezes se quiser Já ajuda bastante Ok? Boa parte da long sword Ela é melhor explicada só em combate Porque a gente precisa aumentar o nível espiritual da arma pra poder mostrar os demais movimentos Então a gente vai pro campo de batalha pra mostrar pra vocês Aqui a gente tem um oponente duro pra poder mostrar isso Mas vamos lá A gente começa aqui com a nossa barra espiritual totalmente vazia Então a primeira coisa que você pode fazer é esse movimento aqui Você aperta X Depois RT, X e o X novamente se dá um corte AI Se você acertar ele começa a preencher a barra espiritual automaticamente Entra na exposição samurai, aperta X E você pode também ir desferindo golpes com X ou A Pra poder preencher a barra espiritual Mas nem sempre o monstro vai te deixar em paz não Então vamos lá Um golpe normal preencheu a nossa barra espiritual Certo? Uma estocadinha Também Agora um corte AI Ela começou a se preencher sozinha com o corte AI, tá vendo? Aí agora a gente pode fazer os golpes espirituais Que aparece aqui essa aura vermelha com RT Se você conseguir desferir quatro golpes espirituais Seguidos com RT Ele muda o nível da barra Ok? Outro movimento que você pode utilizar É o X e o A Ele dá esse golpe lateral Você pode apertar pro lado, tá vendo? E aí você pode dar a estocada em seguida Ou o X Ou mesmo golpes espirituais Com ele aqui na armadilha Eu vou mostrar pra vocês rapidinho Agora a gente vai desferir vários golpes espirituais seguidos A barra subiu pra barra branca, tá vendo? Então você vai ter que fazer isso até chegar na barra vermelha Uma forma mais eficiente de fazer isso É fazendo a esquiva no momento correto Jogando no contra-ataque com a arma Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar agora pra vocês Mecânica do contra-ataque Deu a estocadinha Ele fez o ataque Você usa o ataque espiritual em seguida Subir o nível da barra De uma vez só Ok? Ó Fez a esquiva Pronto Subiu pra O nível vermelho da espada Ok? Aí aqui Agora eu posso mostrar pra vocês O quebrador de elmo Que é o novo movimento Que você vai utilizar Com o ZL Vai mirar mais ou menos na direção do monstro Apertar X Apertar ZR em seguida E pá Ele desce Fazendo um corte Ok? Basicamente Essa é a mecânica Você se posiciona Mais ou menos na distância Ele vai dar um pisão Aperta R em seguida E ele vai dar esse corte aí Caiu ali no chão Você já faz um corte Aí depois Do corte aéreo Então o quebrador de elmo Ficou dessa forma Outra coisa que a gente tem agora Com o cabo inseto É esse movimento de contra-ataque Aqui que você vai apertar O ZL Mais o A Então a hora que o monstro vai te atacar Você dá um contra-ataque nele também Que é bem interessante Ó Vamos esperar ele vir Ó Entrou na pose serena Contra-atacou Só que gasta ali Duas barrinhas Então tem que esperar elas voltarem Agora O problema é esse, né É excelente Dá uma janela de contra-ataque Muito boa Só que gasta duas Ó Vai vir atacar Pose serena Contra-ataque Tá vendo Em seguida E você não toma dano Então é excelente E aí você tem esses ataques básicos também Né Pode se lançar Com a arma Aí você vai fazer só um golpe de estocada básico Vai dar dano de montaria Não é exatamente o quebrador de elmos, né Mas já dá um dano de montaria também E o recomendado é que você faça o quebrador de elmos Quando você estiver na hora vermelha Pra tirar dano Porque toda vez que você acertar o quebrador de elmos Vai gastar uma barra espiritual Da sua arma E a terceira coisa importante De mostrar pra vocês É que agora o golpe espiritual slash Você entra na posição samurai E aperta o ZR Ele não gasta mais a barra espiritual Se você errar Antes ele gastava, né? Você vai usar isso aqui também com contra-ataque No momento que o monstro for te atacar Você usa Se você usar no momento exato que ele vai te atacar Vai aparecer esse círculo mostrando que você fez o movimento corretamente Aí você pode mesclar Você pode fazer tanto a estocada como o corte espiritual Quebrador de elmos Quebrador de elmo apertando o ZR Depois que ele encosta e dá o salto Ok? Essas são as principais novidades Que você precisa saber Da Long Sword, beleza? Então ficou bacana demais Agora você poder usar o espiritual slash Sem gastar a barra À vontade Como contra-ataque Isso mesclado Com essa mecânica nova Da pose serena Nossa Tá maravilhosa Uma das armas mais interessantes E versáteis Estilosas de jogar Aqui no Monster Hunter Rise Na minha opinião Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não esquece de avaliar Deixar um likezinho Ou deslike se você não gostou Deixe um comentário também Dizendo aí se esse vídeo te ajudou O que você achou da arma em geral Se puder compartilhar com outros amigos hunters Eu vou agradecer demais Se é novo por aqui Fica um convite para se inscrever no canal Não esquece Lives rolando lá Na plataforma roxinha É só procurar por LapsTV Não deixe de conferir também Os demais guias, né? E prévias Que já estão saindo das armas Aí no canal Mas é isso Vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau! 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 Tchau!